E aí e aí e aí a gente vai onde para começar a fazer na missão Nossa para onde que eu tô e ele tá tá eu tô lonjão e deixa eu ver que ele vai fazer aqui bom dia bom dia Valterra é como que vocês estão também também o som do jogo tá muito alto custando ouvir o jogo aperta aí pronto sai você vai pegar o telefone amarelo você viu né aperta e aí você vai ali ó e aí ajuste o sol e aí boludo principal eu tô e tenta só deixar uns eu falei que a vez que deixa 45 horas olha o meu aqui quanto que tá 35 aí ó tá bom então tem que colocar aplicar agora agora é o Bruno eu não falei zoando sobre o meu fone ser alto para caralho meu volume principal tá em nove por cento e o e o SFX que é o som das porradas e tudo mais tá em 22 por cento e o do PC não tá no talão sem por cento tudo final não é o do meu fone você é para estourar o tímpano cara que se ele esquecer é é que eu vou até aqui que não é começar a fazer ontem aquelas abissal Dungeon esse aqui não é que você tá completando um bom então é amor já que você precisa de mecânica e assim é bom vou fazer tem que tomar cuidado com algum mas tem dificuldade tem nível de dificuldade pode no normal ou no hard já cria o paladino deixei lá paradinho depois eu vou para ele que digital que pediu ali ó o seu paladino é de suporte também ou não meu vou fazer com suporte eu geralmente eu só jogo com classe de suporte é bom né suporte é bom né suporte eu acredita de novo aqui eu tenho uma vez no meu Deus o que eu tô no YouTube levanta o copo para brindar levanta o copo para brindar o que eu amo aqui ó também é o meu quando eu escrevo mesmo é só o braço é alguma coisa que eu fiz no jogo e o jogo mostrou deixa eu ver qual que nós tem aqui ou altera a gente tá é no no patão palace e aí a gente já cedeu esses dois aqui agora o ar que é só 840 e aí o meu artista light o 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 é um portal aqui embaixo tá vai depois eu tô porque será OBS o negócio que eu tô gravando ah tá tô desconectado ô Valter sim hoje eu e o Bruno acordou agora, cê acredita? caraca, tá dando cedo né meio dia por onde foi? vida boa hein eu fui dormir 3 horas da manhã então tô de 8 horas de sono né meu deus o grande castelo certamente parece impressionante não é? você vai ver sério e jogar também a pex cadê? eu acho que é é isso é igual é igual pra ter né pra acabar esse dia tem que ter um modo lá que cê mata e morre, tipo assim, cê morre e já renasce sabe? tá tô de lado quer ver? você aperta enter sai do cavalo primeiro sim é, aí cê joga, só que cê tem que descer do fica na montaria pra descer ali uai, é é que cê tá no chat ah tá, verdade, nem vi viajei não, tu diminui esse não ah ai nossa, que viagem pera, deu ai agora vem, vem isso ai tem um modo lá, Valter tipo assim, cê morre e renasce já é mais tiroteio do que o modo Battle Royale ai ele é mó bom sim olha, é bom mesmo cê morre e renasce que eu não for preso lá no Battle Royale ela vai e nem julgar, tadinho e, piso você está entrando no palácio royal primeira vez isso é ruim ou você? eu não posso nem saber onde começar ai que deu ah e cê joga, cê joga packs também? não, eu tenho ele baixado mas eu não tenho ele baixado não, eu tenho ele na conta mas não jogo hum eu vou eu não sei o que vai ser isso vai ser um grande alcançamento ai, você tem esse aqui? não não tem um grande alcançamento eu vou fazer um grande alcançamento é é é eu vou clicar aqui você vai chamar, né? é caralho é o que faz? oh, oh, Valter compensa deixar a armadura ixi, eu não tenho que ser compensa deixar a armadura dourada? com esse personagem ou a roxa tá bom? cara, deixa a roxa vocês já vão trocar pro tiro 2 vocês já vão trocar pro tiro 2? então não tem porque acho que é aqui que troca não é E aí O que é que dá onde a gente tem mais? Bem E aí 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 Um A gerente mandou mensagem E aí E aí E aí E aí eu tenho férias eu não deixo de férias é tipo isso não tem que me pedir para ir lá de novo eu não vou lá de novo não arrumei tudo que tem bom macho tudo organizado então tem que ir lá cadê esse dois é onde é a mesma missão de pegar e deixar lá no mapa é verdade e pegar estranho e aí mas tem que gastar seus pão de evelha tá bom a gente vai estar enxergando o item para falar se eu não falo que eu comprei tudo tudo acho que não tem coisa que precisa de tem level para poder comprar a mão do pet ao tipe aí que ele leão nossa que monstrinho eu nunca tinha visto ele não aí ele é um monstrinho a droga eu tenho troquei os personagens eu não quero ter trocado agora eu vou vergonha mas vai pegando um ventilador ali a lua né velho a lua a lua O que te traz aqui? Você está procurando o céu? Toda sua energia? Você não pode acreditar isso? Ah, tá. A conversa o tempo todo. Eu vou ir. Mas são dois agora. Você já fez ela. Os anão dançando. Que horror. O que está acontecendo, amor? Eu sou um fraco. Que horror. A roupa dela, velho. Ah, não. A roupa deste jogo é muito doida. Usa a roupa. Bem-vindo, cliente. Para enviar qualquer coisa, qualquer lugar. Sim, eu tenho confirmado. Parece que os animais não sempre exageram. O que você quer? O que você quer? O que você quer? A internet se entregou. O que você quer? O que o que eu queria? O que você quer? voltou esse trem de daily quest essas poções aqui basic life, energy, potion e lips, essence o que que é, Valterra? Valterra? ele tá lutando Valterra, muito maior não, amor, vem cá não tem que fazer aqui não? não tem que gastar seus pontos aqui, ó porque quarta-feira vai cancelar onde você tem? terminei, terminei depois você vem vou terminar, se eu quiser eu sempre vou ser agora eu tô indo vai naquela bandeira vermelha ali naquela azul e passa tá ele tem que escrever outra coisa canção eu vou dá pra perguntar aqui é aqui ali é aqui cara olha oi olha 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 Tá escutando aí e eu acho que tá hoje aqui eu realmente wanted to avoid using this but E aí Ai cara podia andar muito chato não agora você não vai se juntar Se você se juntar ali embaixo a boca vai abrir o portal se você acolher a porta pra lá vai voltar Tá Tá Isso aqui né debaixo que você falou É com essa minha isso Aí você vem aqui materiais ali aí que tiver antes para ele sair de novo a gente já comprei mais um e comprou agora vai naquela ali é o primeiro deixa eu comprar dois pontos tudo apertar mais número até dar o máximo é bom não é se não tem não deu evento tem que lembrar de fazer o evento todo com todos os bonecos é isso aqui é isso aqui também não não sei não agora não passa escarte aí e isso para comprar principalmente o azul foco no azul primeiro é tudo e isso aqui também e aí o bar e aí tem que fazer com todos eu vou alterar tem posso conseguir mais pontos eu não sei se tá com vocês com os outros tudo fez é parque lá eu vou falar ai meu bem do lado meu pai era o grande eu estava esperando a gente tem que conseguir mais pontos a gente tem que conseguir bastante pontos só não sei se não comprou e aí é por semana a compra a loja receita toda semana então só não sei se não comprou não vai fazer acho que a gente fez eu lhe disse que eu não queria mas o momento de problema quando a gente veio a loja é mas eu não sei se a gente gastou os pontos com todos não eu sei que é um pouco o que é você? a quantidade de pontos aí é para todos os personagens não tá na conta não não sei se não é compra com todos é tem que ver quando você compra como a compra também é para a conta a conta também é para a conta isso se você comprar com um vai sumir do outro entendeu a você que você já comprou e você não consegue mandar de um personagem para o outro desmanque não 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 sei não sei não 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 é não eu posso tomar um respirador agora ou é não 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 é tá Numa esse é é é só que esse não é Roxo này é não é um level 800 e pouco então acho que não vai ter não e vocês só devem começar a encontrar o pessoal lá para punir com mais ou menos amor você quer jogar com a build de dano melhor né porque aqui não vai morrer quando você vai entrar entre aí o vídeo já não tá morrendo vocês conseguiram ver lá o vídeo de paladino direitinho eu comecei a ver vem cá amor aperta cá não terminei aperta cai se trocar você já usou isso não dá não esperar vai acabar agora eu vou esperar aí deu completo aí ó aperta cá aí tipo assim sabe aquele que cura aperta troca isso aí usa aquele escudo que curava você ver depois tudo o escudo que dava é o que eu peço aí você vai ver que vai acontecer agora na dps depois que eu soltar raiva eu mudei para o céu viu aí dá dano também te curar aí aí você fica você não morre mas depois quando explodir também te curar aí vai dar dano e aí você bate não bate né quase eu tô aqui prendi ele espera aí cuidado aí aí você me dá dano aí você me acabei com o meu com a pedra eu fui no fratinho uma vez que eu essa rádio aqui ninguém vai achar eu não treinei agora aquela aqui bicho é difícil pode brigar nem se treinar não sei eu agora é só matar não é esse raio aqui é muito bom e pô na outra sério é que o raio de apertar o ar de segurar viu tem que matar os bichos vem aqui nesses caveiros aqui é que tô segurando explodir deixa 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 lá ó olha aqui não estou aí tem que explodir perdeu é isso lá é isso aí eu tô fazendo agora o essa de só só uma vez vai completar ainda bem que eu troquei meu botão do ver velho porque porra eu aperto o jeito da hora sem querer não tá o meu tá no mal não usei o botão que é altera tem de não eu às vezes eu vou apertar lá eu aperto o Z tem que ver tá ligado aí eu tô aí eu troquei o meu botão Z eu botei com o mouse também o meu Z tá no mouse e o meu X tá do aquela que ela está sendo do lado esquerdo do número 1 o meu Z tá no mouse eu tinha botado o X no mouse também o botão do mouse que tava o X tava meio ruim de apertar ele tá meio falhando eu quando eu mudei quando eu criei aqui a mulher das armas lá o cara vai dar o velho tá bom vem tô indo eu consegui errado não eu vou subir porque não coisa aqui ó e como que que você falou Walter do lado do portal você não te vou motivou ativei não não esse aqui eu te vei eu tava aqui porque você teleportou para cá e eu sei não te vou portal ainda aí eu pensei que que era não mas eu tava aqui eu tava aqui ó velho eu não vi que eu tava aqui você acredita atenção putz o negócio fica piscando aqui ó no mapa tá dando a bolinha azul tá vendo tô piscando eu vou ter que voltar lá não ativei não pode vir direto eu nem fui para lá assim foi não que viagem eu tive tudo aqui já é impressionante eu vou chegar na lição aí eu vou fazer logo depois eu ativei lá eu tô falando por são porções eu tô falando que você não vai estar certo no YouTube depois é porção porções é porção Valterra é que de batata frita mas eu vi no YouTube ontem você te mostrar porque eu não porção de fritas mandou? tem lá viu porções escrito no youtube depois você olha lá eu esqueci de te mostrar na hora não é porção não? não é gente agora eu tenho que é isso aí eu quero travar a palavra eu não toquei a idade pra falar porque eu vi ontem o vídeo é esse que você tá vendo eu não tava vendo um vídeo de comida completou aí? tem que vir aqui ó eu não tava vendo um vídeo de comida não, te enganou? você não tá olhando o mapa vai perder o elevador aí deu tempo um sobe, outro desce esse aí chegou, você ficou lá no outro olha lá, olha lá, olha lá olha lá o outro subindo, tá vendo? ahn, aqui ó cuidado vai achar ninguém nessa guard hard aqui eu vou e essa Shao Dungeon? essa pra entrar no Jorn aqui demora? tem capacidade Jorn inteira pra entrar na Shao Dungeon? tem 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 que demorar uma hora, uma hora e meia dependendo da velocidade que vocês tiverem peraí o que você fez? o que você fez? quem deu então? porque você deixou o Jorn ter sido como o Deus? você estupido couto eu não sei o que dá pra fazer hoje não faz, até hoje eu vou dar pra trás eu vou dar pra trás eu vou dar pra trás você tem que ser contaminado você tem que ser contaminado não, eu vou lá agora porque eu fiz a sanção primeiro olha, olha do lado do portal vamos ver vamos lá, vamos ver vem cá, rápido vamos lá ver se tem gente Ih, acho que é um boss velho vem cá tem gente lá não, tem não não tem ninguém aqui quem não? o que tem que fazer aqui? matar? matar os insetos Ih, ele é difícil de morrer, viu? é nem eu tô matando não tem que ser não tem que ser Eles não explodem só em volta, eles explodem em uma área pra frente aqui na segunda corrida. E tem hora que eles fazem um bagulho meio brilhado que em vez deles estourar pra frente, eles estouram para as costas deles. Tá muito estranho isso, mas no lugar de vocês vai estourar na frente, vai estourar nas costas. Porque as vezes se você não bater, você bate, quando você tá batendo no piso nesse bicho leve, eles ficam apanhando, aí eles não atacam quando você tá apanhando, entendeu? Eu entendi. Agora tá tudo misturado. Olha só como é que a tocha tá ficando filha da puta. Os bichinhos que explodem, eles estavam explodindo em volta deles. Depois eles vieram explodindo numa arincone pra frente deles. Aí depois eles vieram explodindo numa arincone só que atrás deles. Agora tem um que tá vindo um monte, alguns explodem pra frente e outros explodem pra trás. Isso aí é da torre? Isso aí é da torre? Da torre. E agora? Olha, tem hora que eu vou tentar ir pra costas, só que o bicho explodem nas costas, tá ligado? Caralho, velho, cada um! O que você tá vendo? O que você tá vendo? Tô vendo, pô. O que você tá te batendo? Tomei muito. Mas eu acho que você tá invencível. Nossa. Eu vou morrer. Você fez dois ali? Eu fiz um. Eu fiz um. Eu não fiz um. Eu fiz um. E você não tinha mudado pra mim? Não, espera. É um e um cinco. O quatro é só da outra. O quatro vai ficar na F1 ali. É um e cinco. Vou trocar, porque aí cada um aparece. Eu aperto errado. 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 Eu aperto escudo. Eu não tenho como eu fazer missão com esses bichos que me... Agora bate. Limpa. Batendo. É um bicho foda aqui. Eu gosto que eu fiz. Ô Valtero, eu tô fazendo você. Você aperta os vezes sem querer, eu aperto a porção aqui errado. Ah, mas o meu problema é que eu aperto os vezes sem querer. Eu aperto a porção sem querer. Nossa, eu adoro aperto sem querer. Eu aperto, eu limpei, vai. Eu... Cara, e olha só. Eu mudei a porção de posição e eu ainda assim... Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Então... Limpa aqui. Bicho, tem que limpar. Tem... Pera aí, vou apertar o quê aqui pra nós? Agora pra bater, você vai perder vida não. Não pode ver se tem que vai ir nessa... Agora acabou. Eu vou amar a raiva disso, velho. É, mano. Muito estranho tá perdendo vida assim de palo, hein? Sem falar... É... Ixi... Sem falar que ontem, Valtteri, eu fui andar, né? Aí tá bandando. Segura os bichos pra mim. Segura os bichos. Segura os bichos. Tá vendo? Quando você tá batendo, eles não te batem. Tá vendo? Você nem apanhou. Por isso que eu falo. Fica batendo o tempo todo. E a questão do boss... Se você não bater, não vai morrer. Então, você vai ficar tomando dano, né? O que é isso? O que tá acontecendo com esses tóxicos? Oh, Valtteri. O que eu não gosto de dizer isso? A Bira tá certo. Eu tava andando. Aí eu fui apertar espaço pra poder... Olha lá. Vem cá. Pega o 4, coloca no F1. Isso. Deixa eu ver se você tem outra poção pra você usar. Se a vida tiver assim. O personagem não tem. Velho... Sobreviver, só pra matar essa porra, velho. Isso, só tem mais oito dessa aqui, tá? Só mais oito. Só mais oito. Tem que fazer então. Eu fiz trinta. Aqui você tinha que ter usado, ó. Esses livros, essas cartas. Não deu pra usar os livros. Eu tentei usar, não deu. Não deu. Por isso que eu não usei. Agora eu tenho... Ah, porque é de classe. Ah, então. Por isso que não deu. Tentei um monte de vezes. Isso que deu. Isso aqui pode usar. É... Essas... Oção tá acabando também. Você só tem mais... Eu fiz trinta com ele? Foi, não? Você pode abrir tudo. É prata. Tem um monte de coisa que você pode abrir aqui. Aí, Valdera. Isso aqui é fragmento, você pode abrir. Isso aqui você pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Tem um monte de coisa aqui pra você abrir. E... Eu tava andando aí. Eu fui apertar o espaço, né? Pra poder pular, correr mais rápido. Apertei, foi ver. Essas poções vão acabar. Olha lá essa luva. Você não fez o que eu te falei. Onde é que ela tá? Vai acabar quebrando ela. Não, não quebro não. Quebro nada sem ver. Põe ela lá embaixo. Posso aceitar? Pode. Isso aqui é o que? É o que? É sozinho. Sozinho? É de matar? É, é de matar. Ai meu Deus do céu. Eu tô sem um time. Já basta ontem. Ontem eu apertei o... No começo de matar o Boyz, que é o principal. Eu apertei o V. E não era nem pra ter apertado. Quer ver quantos bichos está aí, que eu tô mandando. Vem pra uns bichos tá aí, que eu tô mandando. Tá bom. Não era nem pra todos os bichos tá aí, que eu tô mandando. Eu tenho um demônio. Agora, por que os demônios aparecem? Não dá vida, não? Nessa vida não, nessa vida tá pra dar um choque. Nessa vida não, nessa vida tá pra dar um choque. Essa vida de dano. Ah tá, ah. Entendi. Aí se quiser voltar pra outra, ela é de cura. Aí você só vai usar pra defesa, pra você entrar no meio dos bichos e bater. Vai dar dano também quando acabar, talvez te curar. Que isso? Eu usei o Z, tá? O X, né? Não. Vou usar o Z, tá com o verde dano. Ai, Jesus. Agarrei aqui. Vou morrer. Não consigo sair. Devia ter usado o que lá? Você apanhou com borra. Se você tivesse usado o que, você não ia ser apanhando. Agora, sua espada tá brilhando. Eu tô apanhando, pai. Que isso? Vai, bate. Gente, você não tá mandando agora, não. Eu estou apanhando por esses bichos, meu Deus. Ai, aquele ali vai ter que mudar. Sem mexer naquilo, não. Que é dele. Eita, ferro. Cadê o que? Cadê? E aí E aí E aí E aí mas tem que matar destruir quer dizer bonbons é uma voção não era para você usar não para esse papel de pala não é que eu caí mesmo tá difícil matar esse cara tá difícil cada vez e esse dele é horrível que o azul essa espada fica até azul quando aperta o jeito que você para bateu hoje eu tava brilhando tá coitado aquele bicho do anão da história matou o povo tem que explodir perto dele lá você não tomou dano viu absorve agora acabou explodiu tá complicado Só estou pegando com ele, hein? Tipo, quem eu encontrei. Tem que ser que eu encontrei em sua vida... Ele pode pegar, pai! Eu vou atacar, vou atacar! Tô atingindo, meu irmão. Ah, eu vou atacar! era mais um cara, eu vou atacar! Olha! Eu vou atacar a leite, a leite. Eu vou atacar, cara. Você não sabe de que eu vou atacar! Isso aí, eu vou atacar! Pode ter ele andado a torre 1 de sobreviver com os bagulhos explodindo chafas. Mortei. Nossa senhora, eu tô precisando matar ele. Por que eu tô precisando matar ele, Fredo? Olha a minha tela. Acho que não deu melhor. Essa aqui não deu não. Fredo, a Edo vai morrer. Eu vou morrer, eu não consegui levantar. Olha aí, cara, é o que? Olha aí, cara, é o que? Se você usar ainda, se você usar, tá bom. Olha a minha tela, Bruno, cansada aqui. Peraí, cara, peraí. Ah, acabou. Acabou? Não, acabou não, acabou não. Acabou não. Meu espaço não tava carregado. Ixi, já vou morrer. Eu vou lá pro meio, é o único lugar que não tá... F1, eu fiz o quê? Se você usar o quê, você não teria tomado dois tantos. Sai, sai, eu tenho que ir pra cá. Você não usou o quê? Amor do céu, vai ter que matar esse bicho desse jeito? Amor, você apertou o F1, mano? Nem colocando no trem lá pra você, velho. O F1? Ó, gastando a função, você já não tem. Mas é o F1, não, é o 1. Eu apertei o 1. Não foi o F1 que eu apertei, não. Então, olha lá, eu acabei de ver o negócio em cooldown. Aqui, amor, eu tô apertando o 1. Tô da hora. Mano, você vai lá, que você vai entrar com... Olha lá essa quantidade de poção. Acabei de ver você apertando o F1. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Trem que roda quando você aperta, ó. Não apertou o 1, não. Você apertou o F1. Vou ter que tacar esse trem lá no mais do... Ah, não vai bem, então. Porque eu... Eu acho que... Eu tenho quase certeza que eu apertei o 1. Não, eu tenho certeza. Eu vi, eu não tô mentindo. Eu vi aqui rodando. Viu? Aperta pra sem ver. Então... Ela tá com o F1, mano. Ela vai ver, então. Porque eu tenho quase certeza que eu apertei o 1, velho. Pode olhar, tem 1. Eu sei. Pode olhar. Acabou a porção? Aqui. Vamos botar a próxima. Não vai apertar muito sem querer, velho. Não, mano. Tá aqui longe a situação dela. O que? Havia demônios de plaguas no tanque? E o que tá no F1 que ela apertou era o quê? Uai, eu tirei do 4 dos trem lá. Eu pude tacar lá nos F. Pra não apertar 1, 2, 3... Tirei tudo da barra do... 1, 2, 3 pra ela. Tirar minha tensão eu vou morrer. Tirar minha tensão eu vou morrer. Vamos lá. Deixa eu falar com o cara. Aí, Valter. Eu tirei tudo da barra de cima. 1, 2, 3, 4. Tirei claro que nenhum deles era meu. Aí, meu Deus. Aí, eu pus as poções 1, 2, 3, 4. Dá pra ela. As poções normal. E o F1? O que é que é a poção verde que custa a... Achar? Ah, não. Não sei o trem. Eu taquei no F1. Merda. Só que ela tá no tanque, tá apertando F1. Mesmo que tá aqui na cima. Se eu pôr aquelas poções que furam por segundo, tem problema não. Não, não. É as outras. Eu tirei a boa, coloquei no F1 e as ruins eu deixei no... Mas eu vou ter que usar o F1 aqui. Porque eu não vou dar conta de passar, não. Não vou dar conta de passar. Só isso. Eu tô falando daquelas que recuperam uma parte inteira. Tem que usar o F1. Tem jeito. Tem F1, meu filho. Não pode usar. A F1 que é a porção boa, não é? Que cura rápido. Qual que é a porção boa que cura rápido? É você que você tá usando. Não, não, não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. As que ficam na parte ali de cima são as que curam por segundo. Só se você trocou a tecla do 1, 2, 3 e 4 por alguma outra tecla. Eu troquei... Eu troquei a... Olha, Walter. Eu vou morrer. A porção fica no 4, né? No 1, 2, 3, 4. Eu tirei lá. Taquei lá no F1 pra ela não usar mais. Mas ela eu continuo usando. Tá. Então a gente vai ver. Porque eu tenho mais certeza que foi. Taçou no F1, velho. Taquei no F1 pra ela não usar mais. Vai, vai matar. Que eu saiba, não dá pra pôr essa porção ali? Ai. Quase. Caralho. Ta vida desce. Porque você não cura. Tô olhando aqui. Se a porção tinha cara de trem, você não tinha usado. Eu mudei lá no Bide pra acontecer isso pra ela, Walter. Tá bom, nossa. O mesmo assunto. Toda hora eu falo a mesma coisa. Eu já entendi. Não, mas você tá falando toda hora a mesma coisa, amor. Aí, Walter. Eu entendi que eu errei, não. Não tô falando você, não. Ele tá falando que não tem jeito. Tipo... Olha lá, você não cura, ó. Vai morrer. Porque você não cura. Eu vou morrer. Vai, não curou? Toda vez que você não curar, você vai morrer. Não consigo. Esse aqui eu não consigo. Eu vou desistir. Tá bom. Qual é o último? Se eu não conseguir, aí eu vou andar na missão. Vocês estão o quê? Não andar na torre. Não, não tá dando pra matar um bicho, né? Já morreu três vezes pra ir. Qual bicho? Dá missão do jogo, quer que você vai sozinho. A primeira de Jorn. Não lembro qual é. Você lembra o anãozinho que vê um bicho lá no barco? Que mata os morrinhos. Ah, sim. É ele. Do anão? Ela tá na forma de anão? Ou... Anão tá no... Tá no bicho. O bicho que matou os anão. Putz. Ele tá quase morrendo. Ai, mano. Que cara chato, velho. Esse que eu tô lutando contra agora. Tem o que pra usar? Ai. Cadê ele? Olha o dano que você dá nele. Ai, eu vou morrer. Não, faltou tão pouco. Não é possível. Tô tentando curar. Ai, eu vou morrer. Se eu não bater, você vai morrer. Tô nervosa. Não tô conseguindo bater. Ai, quase morri. Não, né? Isso aí. Faltava um tiquinho dos cinquenta. Um tiquinho. Corte isso aí. Ó. Ó. Você usou duas vezes ainda. Nem foi uma. Você usou duas vezes. Tinha quantos? Tinha oito. Você já tá com seis. Ah. Nem foi uma. Nem foi uma vez que ela usou duas. E vai usar mais, cara. Não tem jeito. Até acostumar. Vou chamar a tecla aí que não tem jeito de apertar. Vou tacar no C Cedilha pra ela. Mas eu acho que você vai apertar. Mas tem que ser uma tecla também que ela não se embole muito pra pensar como precisar, entendeu? Acho que eu ia falar aquele botão ali do azul número um, mas ela vai acabar apressando também. Ó, pior. Mas tacar no C Cedilha? O C Cedilha é até que é o mais longe que ela tem que atirar a mão ali. Ah! Vocês estão voltando. E o F1 não tinha que ficar longe com o F1 lá em cima. Abrando o P. O P dá. O P eu nunca apertei P. Ela já tá sem poção de tanto usar. Ah, eu tenho seis porção. Não exagero, não. Eu tenho seis porção. Eu usei só duas. Você tinha feito 27. Porque a gente foi ontem nos boss lá que eu usei. Você lembra que eu usei um monte? Que nós... Veio quando eu morri, morri. Então, eu usei, uai. Eu usei ontem. Agora eu usei duas. Eu tenho seis ainda. Não exagero. Sacar no F4. Será que é uso? Sempre exagero. No F4, eu não sei. Aqui, é aqui, né? Tá mais trocando aí, pô. Deporta lá pra cidade. Por que ela não tem o botão no mouse também, não? Tem, mas acho que ela vai usar mais ainda no mouse. Não, no mouse eu acho mais difícil. Ela vai encalzando o dedão. Eu tô pôndo o mouse, entendeu? Não, vai pôndo o P. Eu decidi. O P é do personagem. Claro que nossos Ancestors fizeram muito errado. Mas esses eram os primeiros. Não, no F1 do seu teclado é muito longe. Eu não mexo no L, não. O L não é tão importante assim. É, ele é ótimo. Eu nunca mexi. Nem seu cedilho, é um dos dois. Pode escolher. Eu achei que o F1 tava longe, viu? Deve que eu pensei que você não tinha trocado igualzinho o outro. Ah, não sei o que foi o que eu pensei lá. Eu só usei. Você lembra o que você não tinha trocado? Que eu ainda falei? Uma hora. Você não trocou, vai. Eu vou usar. Não tô trocado aí, não tem nada no bairro. Não, eu não. Isso que eu tô falando. Às vezes eu pensei que você não tinha trocado e eu usei. Você vai ter que lá catar a planta. Eu vou lá nessa fazenda, você vai ter que fazer a poção. Cara, esses andares de sobrevivência eu tô ficando absurdo, cara. Olha isso. Não, eu tenho 100 poção dessa. Não, mas é que eu usei ontem no boss, lá naquele trem. Eu usei um monte, não foi duas. Não foi igual as duas, foi um monte. Ainda bem que eu fiz, senão eu tinha morrido mais ainda. Tô falando como se eu tivesse usado 30 aqui. Usei duas aqui. Cara, esses andares da torre dois tá ficando muito absurdo, velho, de sobrevivência. Eu acho que eu só tô passando de boa porque eu tô com um personagem de tier 3, velho. Eu não vou nessa aqui, nesse negócio aqui não. Eu vou com esse aqui, porque esse ali não dá pra mim, eu não tô contra. Se fosse o outro, eu nem tinha chegado a morrer. Não, mas você que não bate, teria sim? Se fosse o outro, eu ia demorar mil anos pra passar, mas eu não teria chegado a morrer. Se você bater no boss, eu não te bate, teria morrer. Sim, mas o outro lá não tem cura nenhuma, não tem nada. Eu levo um trem já. Se fosse o outro, eu não tinha nem chegado a morrer, nem nada. Se fosse o outro, eu não tinha chegado a morrer. Eu não tinha tido, eu não tinha mais um cara. Se fosse o outro, eu não tinha mais dois. O que é damage to look monsters? Tu sabe, Lovatera? Damage to look monsters? Tem que ver qual barulho que você usa e ver se você tem que ver qual barulho que você tem a carta ou não. Mas se tiver, vou pegar repetida pra poder upar a carta. Mas isso vai depender, vai variar de cada classe. Abre todas as cartas aí que você tem. Mas esses aqui do HP eu vou querer também. Por agora eu acho que pelo menos o da Lohane provavelmente é igual o meu. Pega aí, deixa eu ver aqui. Isso aqui não. Que é, ó, ela vai ter que usar o Floreste 20, as três cartas que tem, do Kasp, que é o do Mocamoca. Tem que olhar as cartas que você não tem e abrir. E da We All Meet Again, da Meet Again, que é o Magnet, o Vrad e o Fion. E aí uma, três delas vão te dar 15% de recuperação de item, tipo a poção vai recuperar 15% mais de vida. E a outra quando você tiver com um HP abaixo de 50%, você recebe 12% de redução de dano. E aí tem o que é de HP. É, tu pode usar por enquanto, é que não tem muitas... É que não pode usar muitas posições. É que não pode, não tem muitas cartas, não é verdade? É, é uma boa usar as coisas aí também. Eu falei aqui no andar, nem tem coisa que tá acontecendo. Quando dá 44, hein? Abriu todas as cartas? Tá abrindo. Tá abrindo uma por uma, tem abrindo quatro, você tá abrindo uma. Ah. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É aqui na capa. Ó. É esse que eu tô abrindo também. Vou abrir também. Pode. Estou indo. Deixa eu pegar ele daqui. Aceitei. Ah, mano. Eu não... Por que que não deu? Soca dessas cartas, velho. Tem Pokémon aqui, ó. Por que é o soca? Hum, alguém não aceitou. Qual que é a do Bosma? Pode usar a carta? Aqui não tem nem mais espaço. Tchau, bó. Pode usar, amor? Carta. Pode? Tô abrindo todas aí. Mano, tinha um de HP aqui. Esse aqui é o ponto que eu tô. Dentro do... Do Bosma. Terra, Light, Dark, Inviting, Volk. Do Bosma equipado. Isso aqui? Obrigado. Isso aqui. Isso aqui, pronto. Bom bom. Isso aqui, pronto. Bom bom. E aí e o pastor que você pega também Eu vou abrir qualquer uma, porque eu não sei abrir essas cartas aí, vai demorar um ano pra olhar a Valterra. Eu escolhi, por isso, eu me chaguei e o Jean de Forest, as cartas que vocês vão usar por agora, não posso usar, meu catálogo tá fruto, tá escrito, vai ter que deletar algumas cartas que você não vai usar. Como assim deletar? Ah, tem como que eu deleta a carta, mas geralmente que eu deleto acho que não vai usar, a maioria geralmente é branco, são cartas brancas. Como que eu deleto isso? A Odisse? Tem a parte lá de enchant, ou alguma coisa do tipo, acho que toda a torre agora tá meio difícil de olhar, tô tomando pia cada dois segundos. Vamos ver se deve... Vamos ver se deve... Remove, select e cancel só que parece aqui. Ah, caralho, pronto, eu vou tomar fia infinitamente agora, ah, jogo do caralho. Como é que eu deleto ela, Valterra? Cara, tem uma opção aí pra tu botar de delete card e aí tu vai selecionar as que você quer. Meu Deus, velho. Que torre chato do caralho, mano. Nossa, que torre chato, estando a 45, mano. Olha, CF Assault, Cefa. Ah, eu vim aqui, tô selecionando. Vou deletar elas. Mas não dá? Clica com o botão direito pra marcar, pra você botar ele pro ladinho qual que você quer deletar. Deletei. E deleta, dá pra deletar de 10 em 10. Aqui, aqui, só pode usar F1. F1 não, beleza. A outra não tem nem como usar aqui. Por isso que é essa aí, você não pode gastar. Começou. Cadê o que eu termsi né? Um, eu teurstarei. Um, 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 é... Té braço lá. E três vezes. é que tem duas... É não mexer nesse nessa, né? Todo为ado está servindo. Se eu desmulaI k Image t tiene. O que? cplê é? você tem candle? menos dano as cartas ainda bem que eu pedi build build é portão o portão tá certo viu eu vou lá no youtube mostrar pra vocês que eu falei assim eu zuei com ele acho que é difícil cara assim vocês vão surtar subindo da torre velha você tá mirando lá para mim também eu não tô aguentando velho eu tô tipo tem eu tô fazendo tranquilo assim mas cara é muito tiltante velho eu vou deixar mais depois a melodia celestial 160 mil bichinho toma o bairro é legal só na cara desse bicho saudades da maga me queria matado em o bicho é verdade o cara acabou de me dar a barba o que eu falo assim eu tô subindo tá sendo chato de 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 um lance que tá no 300 e 300 e 300 e eu tô com o chão eu tô com o chão eu tô com o chão a absorveu é não foi não não eu gostei de ver a outra ela dá um trem azul na gente o meu amarelo tá vendo tá vendo e pegou ninguém não sério um negócio aí né rapaz ai tomei sai aqui a última vem cá vem cá você que fica dentro dessa bola é útil dela cura ai viu ai 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 o meu ele vai acabar agora vai dar agora para mim usar peraí ó ai 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 também né não é bom isso oh tem que mudar esse pelo outro então que ele tá quase pronto ai tá quase ai tá presa ai 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 sim já deu vou usar ai 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 vai ativar ai vai toda a vida quem ficar dentro dessa área verde vai fazer a vida por segundo ai 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 vai acabar agora ai vai lá ai 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 e pegou miserável me solte tique tem um jeito que vai fazer soltar né sei lá nossa já morreu todas as vezes possível mas aceleram né Nossa não sei como que morreu velho todo mundo já faz vida credo tem dois reportes tá impossível morrer assim não tem como morrer e agora vai demorar dando só tem ajuda aqui nossa eu tenho 10 minutos ai miséria o nosso empreendedor de novo caiu também tô presa aqui ó presa bateu no rabo e o chão o outro morreu também ah não amor pegou o que vem pegar nossa parte de morrer também o chão é louco o trem estava posta e isso aí deu cheio ao chão agora ele pegou não eu vou usar o tempo embaixo não sei se eu tô presa aqui a não pegou velho que presa o negócio que ele fez me pegou o nosso Deus filho da mãe o que é só nós dois aqui a mãe se pode não bicho a parte do seu x a casa louco o chão 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 isso ah não ah não velho tá fazendo aquela porção do anjo que desce aí foi em cima de mim tirou a porção tem quebrar a cauda dele quando ele tá aí vai ser difícil ele entrou pra dentro dentro a nova e oitão que tirou o chão o chão o chão meu que não funcionou que não você caiu caiu bate na cauda na cauda na cauda tá com a gente tá na metade oi 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 tem que ir tem que ir Ai, me prendeu. Boa, capricha! Vai me pegar. Ah, não deu pra mim. Peraí. Estou presa. Pode ir. Vai dormir. Vixe, estou pegando. Ai, me pegou, velho. Entendeu? Me pegou. Falta só mais um golpe pra encher um X. Bosta. Ai, você não, meu negócio. Ah, que gastou minha cara. Boa, cara. Boa, Boa. Se você acordar, porque se não, nós dois só. Agora não ganhei, né? é sério Nossa eu tenho uns três para não pegou de novo é isso aí eu vou pular você não tomou dano viu a verdade se não tinha tomado um dano é mil e tanto de aí você não tomou nada aí ó x não não pode pegar se ele me pegar o nosso bote de novo aí atrás ele foi não uma chuvei a morro a morro a morro a morro a morro a morro a não quebra eu não não vai morrer não é ele não morre eu tô na beirada ainda e me saindo boa ele pegou ele deu esse pulo em cima de mim prendeu e pegou saca esse bicho ae ai de novo não sai 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 é do que não vai morrer não o chão que dá muito dano eu não peguei esse chão a moça não vai morrer velho você desvia e treinar certo não tem uma mãe se é aqui onde eu tava ainda bem acertou pegar não me pegou dessa vez usa a poção credo nós somos até agora não me mata foi eu vou usar poção meu fiquei com de vida nossa mergastou meu deus se envolvendo sai 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 ai não dou o que e agora é hora que ele pega que eu tô presa uso de hoje agora é o chão vamos cidadão pra caralho pode ficar com as marcas que eu arranjo a ideia se você tiver um tiquinho longe esse azul bateu não sei se eu tô preso de novo mano aqui quase é muita sacanagem usar o tempo tempo vai acabar eu sei é mas o tiquinho da coluna o x mais um mais um só que eu tô presa os caras caí eu caí o rabo pera eu tô presa eu tô presa não vai dar não para não tiver o rabo quero vou usar o x bate ele não não pegou eu tô do lado dele é amor vai acabar vou usar o dedo E aí E aí a esposa dele daquele ataque que você falou tá tudo carregando mesmo que eu ai ué Uai E aí pegou lá na frente que né Ah é muito mentiroso você saiu fi não era para pegar a mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa quando você consegue será que tá estranho E aí Olá velho Nossa agora pega viu e pega aproveita essa tá com espaço Vocês estão fazendo o evento Não Rádio Pó Tem que terminar aí olha cara Vocês vão pegar o material de tiro velho Tem que terminar aí agora eu vou fazer as coisas de tiro doido O pessoal vamos pagar estão dentro da sua entendeu Mas que não tem mais Ah não Não tô gostando acho que é aí Esse bicho morre não Ah Os outros carros não valiam nada Nossa o cara morre rapidão Tem que ter um tempão A briga infinita Ah Mas o tiquinho é o erro que meu x dá Ih eu tô presa Me pegou Mostra Falta mais um monte vai dar o x Mais um monte vai dar o x Mas o morre hein O que é o x O x É só que eu vou pegar o x 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 Eita, tudo cuidado Nossa Eita, havendo mais bichos ali E abaixo Bate só nele Sai, sai, sai Saiu O que é isso? Toda hora ele me atrasa Olha lá, pegou lá na frente, velho Não vou jogar agora não, tá? Ah, usei Foi mal É porque tá automática Entendeu Mas se eu tiver com o D e eu te pegar Aí não te salva não? Nem dá um Usar uma opção não Então qual é a opção? Que cura, né, gente? Pode usar o D para dar a shield para ele, tá ligado? Para ele não tomar muito nada Mas o bom é todo mundo bater rápido para poder meio que quebrar o bicho Porque quando você quebra o bicho Todo mundo só eu e o Bruno Todo mundo morreu Ai, sai, sai, sai Que filha dessa moto Eu não vou lá pegar o porção Ai, sai, sai Muita Mostra Morri Tu pegou Tu pegou Toda a hora Ai Tu pegando só tennis no criada Tem vandaag E bekommt uma data Mata, né? Não vai pra conta, não Não Você morreu? Ai, bate nele Tem quarenta segundo ai eu tô errando não dou conta sozinha não amor eu tô putz agora eu sou olhando eu sou péssima ai quando você mirou pra ir lá pra ele foi lá oi oi ah não oi agora eu tô ruim gente mas é a nova hora de ouvir é sai velho que saco não deu também o tempo não mesmo se eu tivesse dado o momento que vai ser a perfeita que não tem 50% muita coisa e vai batendo esse bicho o tempo todo usei x mônica em três vezes para morrer em um segundo vai a nossa aperta o que você arruma suas cartas o que é? O que é isso? O que é isso? Você está com sede não amor? O que é isso? 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 a gente vai passar agora não tava não tô olhando as bolinhas lá só quando tiver que as bolinhas tá vendo tá vou usar o dia tem dia entendi não usar o dele vai por são não vou usar não é espera de bolinha né a nossa costa do bicho e agora virou filha da mãe bastante de mim a gente quer usar o x são essa magra que mata esse bicho logo a magra forte a corda a carga da carga da carga da mão pela carga poder eu não sei o vídeo dela eu usei o x mesmo mas não morre todo mundo tá nessa área gente esperando ele é um outro morreu pegou uma bolinha lá em cima não é porque é tudo o pinteiro a ver se você quer saber a mim não agora que eu entendi por isso que o outro acabou todos eu aí mas eu nem morri se te perguntar não mudou a linha ai ah ele ganhou ele caiu não caiu não caiu não não vê as esquinas tudo pegando vou lá pra trás morreu morreu aaaah essa vez sim a magara me presenta boa e maga fortão mas poder dessa vez dessa vez eu nem cheguei 20 minutos bater nele mas não matou os outros os outros cara lá chegou é morreu tudo no início já os dois morreram no início e esse aqui deu quatro minutos só e vinte e vinte Deus e boleiro vai pegar quem ou bόck se dá mó trem né e such que eu nas excitement aé é é nós foi rapidinho pode da mesma mesmo e o esporte e o esporte também ajuda deixa r r Pode sair agora. Não, vamos ver onde é a missão agora. Até que a gente tem que ir. Ixi, está na cidade aqui. Tem uma tecnologia legenda que foi passada por uma geração. A sua tecnologia é realmente impressionante. Vamos ver o que é que não é perdoa também, né? Pegou um estranho, estranho. Entrei aqui sem querer. Não, é aqui mesmo. É aqui. Olá, Brace. Está junto? Nós nos encontramos novamente. A gente vai. Não, não. Precisa não vou de baixo. Não, não vou de baixo. Não, não vou de baixo. Não vou de baixo. Achei. Deu? Não deu. Vai dar. Cadê? Ah, já acabou aqui. Sai daqui. Não. Eu não mato mais, nunca foi. Viu, viu? 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 Vai no mapa novo, né? Vai no mapa novo, né? Mapinha novo. Não é, Jai? Vamos embora aqui. Está arrumando seus itens quando está no elevador, sabe? Ah, vem cá. Ó, Valtera. Onde conta o negócio para dar ultimate? O V? Qual NPC que é? Quantos possam você tem? 63? Ainda dá, vem. Tem quantas? Tem um monte de pedra dourada, amor. Tem, eu tenho que até fazer aquele negócio lá, né? É, para ver se tem uma boia para você. Melhor. Tem um monte de pedra. Tem um monte de pedra. Hum, hum. Bravo! Tem um monte de pedra. Tem um monte de pedra. O que são os malos? Tem um monte de pedra que apareceram aqui, né? Tem uma moça de pedra. Quanto é que é isso, né? O que é isso? Desculpa, gente? Nos atribui um monte de pedra. O que é isso? a roupa eu não sei não você já era aqui eu sei que você tá desprecido por isso não pegou tudo não eu vou pegar eu pensei que tinha pegado que pega duas vezes eu tenho um barco eu deixei xixi ainda o raio de esporte que não Jesus gigantão ali não é porque você desceu pode entrar tem nem deus não tem pode que massa acho que tá me lembrando lara tá me lembrando assim negócio que é naquela missão e não é bicho que não aqui aqui nada miseráveis você mata a terra porque essa bíblia é você você mata você não é muito bicho aqui não é isso que pegou né é Ah, faltou só um? Matando rápido. Aí você pode usar o Z, tá? Quando tiver fácil assim, olha lá, gente. O Z? Aí você vai ver essa espada. Aperta a Z. Olha essa espada brilhando, tá vendo? No, top, né? Ah, esse é o Z, que o Azul, que você dá mais dano. Matei já. Ele tá brilhando. Não demora a acabar. Ah, não entra ali, mano. Carrega, tá demorando para carregar. Carregou, ué. Ué. Ah, que legal, vai juntando. Aqui, help me out. Tô. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! O que é isso? 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 Eu vou agora. Vou pular, Devin. Credo aí. Que rapaz aí. Com a máscara tá com branca lá. Corre. Corre. Deu um chão. Cabelebra. Credo é 2 e 10. Viu, quanto tempo voa. Coloca outra build aqui. Tá? Aperta cá. Quem que eu preciso, aperta cá. Coloca o outro. Explode agora. Pão. Pão. Preciso trocar a minha também. Pão. 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 Você quer nós dois sozinhos? Há. Não canad FILH Hum. Pão. Nós só gjum. Não tem jeito. Deixa eu trocar minha build Tô a 18 segundos do raio Caralho, mano Ui Não é aqui não, tá, mano Aqui Que eu pertei Tem um bozo aqui, mano Ai, tem um trem aqui no dedo, eu não tô gostando Não, mano, vem cá, você tá Mata esse bozo aqui, ó Tem um bozo aqui, ó Ai, sai, sai, sai Ah, tô ganhando Não é bozo Ai, cresceu no meu fracão Sai Ai, pegou No Ih, tem uns item aqui no chão Vou inventar que eu achei Pra quebrar O azul pode quebrar O rosto também Vai vir bicho Vai vir bicho É de tempo, estranho É Esses bichos aqui Quer quebrar? Não Certo aí Quebra o azul Quebra os dourados É na luva Olha lá Não Eu nem vi se nada Se é bom Se é ruim Não, pode quebrar Ah, luva aqui não Não, não quebrei não Entra E as pedras Não, quebra também, irmão Pedra aqui, pode quebrar essas pedras também As pedras também? Vai Eu nem ia olhar Vai, quebra, vai Vai, vai, vai Ai Não 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 Usa a cura, tá? É a fila Não, é a fila não É a fila não É a fila que é a fila Ah, meu deus Ah, meu deus Vem, 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 vem Ai, 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 ai. Não espiço aqui. Ai, 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 ai! Tchau, tchau, tchau. e eu eu não foi mais difícil que os outros aí foi no coisa tu acha né esse personagem fica feio pode sair ele é feio e eu faço para voltar para o tabir tu quiser e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com pedra roxa vai e no Nossa, dá uma dourada, gente. Não sai nem a boca pra vocês. Olha lá, olha lá, você não quebrou. Cadê? O quê? Ah, um, né? Um monte não. Pega um desse guiador de tesoura aqui, você quebra. Aqui, ó. A mina aqui, ó. Matar dez desse aqui, ó. Matar! Puxa, tô com aquela build lá, meu Deus. Decide trocar. Mano, lixão a vida todinha. Gloriu. Será que eu vou pra cá dele? Não prefere o paca de dano, não? Quê? Não prefere o paca de dano, não? Não. Eu morro, não. Não. Tá bom, e agora? Olha lá em cima. Aqui. Tá bom, você fez um bom trabalho com o clean-up. Aí, tem que deixar aquele Q no D também, que aí é no D, você tem que deixar as duas iguais. Às vezes, o que for igual, você deixa igual, entendeu? Na mesma tecla. Barra tal. Aí, mano, a gente precisa dar uma paradinha. Toma. Peraí, deixa eu só conversar aqui. É, claro que você faz um negócio aí. Ok, ok, ok. E ativa o portal. E ativei. Fala, ativa, que eu já consegui. Você tá aí? Juntei. Ah, pronto. Eu vou até a arena, mas vai sair aqui. Se ele tiver o apelo. Ele tá mutado, eu acho que ele tá ali. Se ele tiver o apelo. Ele tá mutado, eu acho que ele tá ali. Tchau, Vatera. Tchau, tchau.